A marca de PCs portáteis, Ayanel, entrou em contato comigo essa manhã, e eles vão enviar o Ayanel Air pra fazer uma live de unboxing e review aqui dentro do canal. Eu tô muito honrado em ser o primeiro brasileiro a fechar uma parceria com essa marca, eu nunca nem tive um console deles, mas parece que eu trabalho aqui diário fazendo vídeo sobre consoles portáteis, tá plantando boas sementes aí pelo mundo. Mesmo assim, eu tô com o pé atrás e tô desconfiado. Será que esse e-mail aqui é verdade? Tem uma coisa aí que me deixa com a pulga atrás da orelha. Nesse vídeo eu vou falar sobre essa suposta nova parceria, como que canais do YouTube são hackeados, e vou te apresentar também o projeto do Ayanel Air caso você não conheça. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa o like e considera virar um membro. 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Eu recebi esse e-mail há 8 horas atrás, mas 3 horas atrás quando eu acordei que eu vi ele. E a primeira coisa que eu percebi é que o próprio Gmail tá me avisando pra ser cauteloso com essa mensagem, porque eles não conseguiram checar se essa mensagem realmente veio da Ayanel.com. E eles me alertam ali pra não clicar em links, não fazer download e não enviar dados pessoais. Pra quem não sabe, existem hackers que usam de uma técnica chamada phishing. Eles mandam e-mails pra youtubers ou influencers num contexto que faz parecer que é de trabalho. E quando você clica ali num link, badabim, badabum, você perdeu o seu canal, tá hackeado e já era. Mas, ao mesmo tempo, me parece ser um e-mail legítimo. Por alguns motivos, começando que ele foi realmente enviado de dentro de um e-mail da Ayanel. Isso por si só é uma bandeira verde, mas não garante completamente que é verdade. Alguém pode ter hackeado o site da Ayanel, alguém pode ter ganho acesso a esse e-mail que tá tentando hackear youtubers. Vamos dar uma olhada agora nos links do e-mail. Se eu colocar o meu mouse aqui em cima do link, lá embaixo no cantinho da página, me mostra o URL que se eu clicar aqui vai me jogar. E parece ser um URL limpo. Ayanel.com não vai me levar pra nenhum site obscuro. É o site deles mesmo. Depois eles falam sobre a linha Ayanel Air. Eu me mando aqui um outro link. Quando eu ponho o mouse em cima, realmente tá indo pro ayanel.com barra produto barra Ayanel Air. É o link deles realmente. E aqui embaixo, naquela assinatura do e-mail, tem várias redes sociais. E se eu colocar aqui o mouse em cima, facebook.com barra Ayanel, twitter.com barra Ayanel Underline, youtube.com barra Ayanel, discord, instagram. Aqui a única coisa estranha é que o discord e o instagram tá mandando pro mesmo link. Mas isso por si só também não é nada de muito estranho. Me parece ser uma proposta real. Eles não me mandaram nenhum link obscuro. Não me mandaram nenhum anexo. Isso poderia ser um pouco suspeito. Eu já respondi eles falando que eu tenho interesse, que informações que eles precisam. Se eles pedirem informações obscuras ou alguma coisa que possa estar errada, eu atualizo aqui vocês. Mas, tudo até agora indica que não é phishing e que é um e-mail real que eu recebi deles. E que nosso trabalho aqui na comunidade de consoles portáteis tá gerando frutos. Maiores do que eu podia imaginar. Porque a marca Ayanel talvez seja a maior marca de maior excelência no mundo de PCs portáteis que existe atualmente. E essa nova linha Ayanel Air vai ser um PC portátil custo-benefício, entre aspas, é fora da realidade de muitos brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais barato que os outros aí do mercado. Por exemplo, aqui no Indiegogo a versão mais barata tá R$2.600. A tela dele é OLED. O design dele é muito bonito. Ele é leve. Mais leve que o Nintendo Switch. Eu tenho um outro vídeo que apresenta bem melhor esse console aqui. Tô deixando aqui na descrição. Mas eu queria só passar essa informação pra vocês porque é um grande dia na história do canal. Eu já tenho parceria com várias marcas de consoles portáteis, com a Polkir e com a Ambernick. Eu não deveria falar ainda porque eles não enviaram, mas eu já tô agora finalizando uma parceria com a Xiaomi. Eles devem enviar alguns smartphones pouco pra fazer unboxing aqui no canal. E agora, a maior de todas, onde o CEO Arthur tem o sonho de criar o melhor console portátil do mundo, entrou em contato pra enviar um console. Que dia. Que dia, meus amigos. Então, se você não quer perder o unboxing desse PC portátil e o desenrolar dessa parceria, caso tenha alguma novidade, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, pra você ficar por dentro sempre que tiver alguma novidade no mundo dos consoles portáteis. Lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini e, como sempre, eu volto no instante.